Olá amigos do circo da Fórmula 1, vamos ouvir o sucesso mais tocado nas rádios da Fórmula 1? No GP do Japão conseguimos ouvir nitidamente que a paciência de Fernando Alonso acabou e foi aos berros, e o espanhol deu um ultimato a McLaren, ou melhor é 2016 ou estou fora, então é melhor ele já ir procurando uma outra categoria. E também já mandou avisar que este ano o progresso do MP4 30 McLaren Honda será limitado, traduzindo, não vão correr, vão usar as 5 corridas que restam como testes para 2016. Mas o fato mais estarrecedor foi que depois do GP do Japão, a McLaren deu aproximadamente o mesmo número de voltas que a Mercedes deu nos testes da pré-temporada. Entenderam o que isso significa? Os caras estão tão atrás que estão em fevereiro, literalmente. É isso, até mais.